Da janela eu vejo o mundo, vejo a noite em luarada, Vejo o céu de carneirinhos, os pardais em revoada, Vejo os pássaros nos ninhos, vejo linda madrugada. Da janela eu vejo a rua, os casais enamorados, As mariposas voando, os postes iluminados, Vejo gatos barulhando, namorando nos telhados. Bendita seja a janela, bendito seja o luar, Bendito seja o amor que ela tem pra me dar, Bendita seja a janela, lugar que gosto de estar. Da janela eu vejo ao longe, quem vem do lado de lá, É ela que vem cantando, com vontade de chegar, Ela chega me abraçando, sedenta pra me amar. Da janela eu vejo o sol, que surge por trás da serra, Vem trazendo a energia, que alimenta a terra. Da janela eu vejo a paz, que quer sufocar a guerra. Bendita seja a janela, bendito seja o luar, Bendito seja o amor que ela tem pra me dar, Bendita seja a janela, lugar que gosto de estar. Da janela eu vejo o sol, que surge por trás da serra, Vem trazendo a energia, que alimenta a terra. Da janela eu vejo a paz, que quer sufocar a guerra. Bendita seja a janela, bendito seja o luar, Bendito seja o amor que ela tem pra me dar, Bendita seja a janela, lugar que gosto de estar. Bendita seja o luar, bendito seja o luar, Bendita seja o luar, bendito 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 seja o luar, Obrigado.